3,4,1 Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de pai E andar do seu lado Senhor Beijo vem e frio da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem E me chama Todo dia as propostas vêm E me chamam Todo dia vêm as tentações E me chamam Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Senhor Eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de pai E andar do seu lado Senhor Desde o bem e frio da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem E me chama Todo dia as propostas vêm E me chamam Todo dia vêm as tentações E me chamam Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Eu escolho ser amigo 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 de Deus E aí